Olá, preciosos e preciosas do canal, estou aqui na quarta geração, mudamos de box, está enorme, só novidade para vocês, essa semana bombando, eu e a Cléia vamos mostrar as novidades aqui, quarta geração, shopping Albraz, box 300 e 301, né Cléia? Isso mesmo, olha, nossa online está admirável, as meninas tudo atendendo, envia para todo o Brasil, o bory direto do fabricante é aqui na quarta geração, então vamos lá, olha só, as novidades chegam com tudo, fala tecido, fala os tamanhos, olha só menina, segura aí que chegou quarta geração, fala essa novidade aqui da semana. Gente, esses aqui são os bores princesa, tá bom? Mangalunga, temos magacuta também, tá? Ok. Já novidades na loja, apenas R$25,00 no atacado, olha que legal, gente. Meninas, R$25,00, mangalunga no atacado. Lembrando a vocês que o atacado aqui da loja são quantas peças? Seis pecinhas na loja, tá? Seis peças variadas, é um mais lindo que o outro. Chegou ele também na manga curta? Sim, chegou na manga curta e tinha na manga longa. De qual valor na manga curta? R$18,00 no atacado. Ó, manga curta R$18,00 lá dentro vai ter. Gente, muitas cores pra você, verão com tudo, é aqui na nossa quarta geração, né? Calça em Bengalini, vamos falar da calça também. Olha, gente, as calças tem TMG e GG. A GG é novidade na loja, tá? Ai, arrasou. Tem várias cores, os tamanhos estão maravilhosos. Tá quanto, Cléo? Apenas R$30,00 no atacado. R$30,00 no atacado, é pra bombar. É vestimento agora completo, né? Não falta mais nada. Aí, ó, bora e também. Qual o tecido? Esse modelo é o tecido de folha amida. Folha amida, todos os modelos, porque é preço e qualidade pra você, é fabricação própria. Quarta geração bombando aqui no Shopping Albraz, tá? Tá de quanto, Cléo, esse modelo? Esse modelo é lançamento novo da loja. Ele tá saindo R$30,00 no atacado. R$30,00 no atacado. É lançamento novo, sucesso, beleza. Olha, gente, folha amida, arraso. Apenas R$30,00 no atacado. Adorei também. Várias cores. E a crossar? Ah, eu trouxe aqui também, R$30,00 no atacado. Então, qualquer modelo de calça, R$30,00. Qualquer modelo de calça, R$30,00 no atacado. Barato, barato. Cléo, agora vamos mostrar nossa linha desse body aqui. Esse body é o famoso Bruna. Ele tá saindo R$25,00 no atacado. Gente, ele tem bojo, tá? Folha amida também, gente. Colha amida com bojo. Olha, estica também. Ele é tamanho único? Todos são tamanho únicos. Vestindo até o... Até o 44, tranquilo. Até o 44, tá, meus amores? Arrebenta aqui. Esse ali é o Bruna. Já vai se ligando no Bruna. E esse aqui, canoa. Esse que eu trouxe passado também, Mangalonga. Tem ele também no Maga Curta, tá? Eu já mostrei pra vocês. Adorei. Tá de quanto? Esse modelo é R$25,00 no atacado. R$25,00 no atacado. Isso. A saia tá R$28,00 no atacado também. Arrasando, arrasando. Cléo, e esse aqui? E esse padrinho é lançamento também novo da loja. Que é pra enlouquecer, menina. Esse tá um arraso. É o Gabriela. Olha que luxo. Tem nome, tá? É Gabriela, tá? Nós saímos R$30,00 no atacado, gente. Ai, maravilhoso. E olha só a manga dele, gente. Olha só. Muito luxo. Já o lançamento pra você que ama peças diferenciadas é aqui pra você revender. Então sacoleira envia pra todo o Brasil. Vai fazer correio, transportadora também, né, Cléo? Transportadora, ônibus. Ótimo. E o short saia? O short saia tá saindo R$25,00 no atacado, tá? Tudo que é do G. É uma saia frente e trás. Arraso, hein? Maravilhoso. R$25,00 no atacado, gente. Cléo, eu só tô vendo o lançamento aqui. E mais um vestido que vai ficar. Esse é o queridinho, hein? Esse tá de quanto? Esse vestido tá saindo R$35,00 no atacado. Ok. Ou manga longa. Temos também manga curta. Ele vai ter também na versão manga curta, né? Aí manga curta é R$15,00. R$30,00 no manga curta, tá, menina? Então, vai ter sempre as duas versões, né, não? Sim, sempre vai ter. E o bode de renda? Tá saindo R$25,00. R$25,00 qualquer bode de renda. R$25,00 qualquer bodezinho também aqui. Arraso. Quarta geração só trazendo novidade pra vocês. Olha só. Esse bode agora aqui, Cleia? É o bode você. R$18,00 no atacado. E esse aqui? Esse também. Tá tudo no nosso Instagram. Então, lá você vai ver a novidade da semana. Tudo no Instagram. Segue o Instagram pra você ficar antenado. Também nós temos grupo no WhatsApp, né? Atendimento online em todo momento aqui pra vocês. Qual a hora de funcionamento? Daí seis as fotos passadas. Ok. E esse outro modelinho aqui? R$18,00 no atacado. Qualquer modelinho desse aqui, R$18,00? Olha. R$18,00 no atacado. Gente, aqueles lá também, que aqui cada cor da semana a gente coloca uma cor, né? Isso mesmo. Olha, adoro a quarta geração. Porque assim, já vem todo no pink, 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 pink. Todos os modelos. Aqueles lá, tá quanto? O paredão nosso? Aquele paredão tá caindo R$18,00 no atacado. Apenas o modelinho é de botão, que é R$20,00 no atacado. E o bluzê também, aquele lá, mocego. R$18,00. Só de botão que é? R$20,00. R$20,00 no atacado. Já todo o nosso atendimento, as meninas aqui, ó. Para tudo o Brasil. O atendimento aqui é maravilhoso. Você tem que vir conhecer, tá? Porque aqui é novidade toda semana. Direto do fabricante. Qualidade. Aceita cartão ou é só no dinheiro? Aceita cartão. Apenas na loja e no online também aceitamos cartão, tá bom? Bacana. Temos a Arara também de promoção. Gente, esses modelinhos. Mostra aí, Cléia. As promoções da semana, tá? Porque toda semana aqui tem uma novidade. De quanto é isso aí? R$15,00 no atacado. Olha, R$15,00 no atacado. Bombou. Na verdade, né? Promoção. Bombou, hein? R$15,00. Vestidinho, tá quanto? Aí os vestidos também é R$15,00. Olha, malinha canelada. Tem vários modelinhos. Olha, ó. Vários modelinhos. Então, para você que está procurando promoção e verão, é aqui também, tá? Todos os lançamentos, só R$18,00. Seis peças aqui na loja. Seis peças na loja. Para envio? Dez peças. Ok. Entrega no ônibus, correio. Aqui na loja aceita cartão também. Você tem que vir conhecer. É quarta geração. E aquele topzera que ela estava mostrando ali? Aquele top? Aquele que ela estava dobrando. E ainda, né? Aqui, aquele pequenininho aqui, ó. Lembra aquele pequenininho lá que eu vi? Esse aí que eu fiquei já vidrada nele, gente. Esse modelo aí que eu fiquei doida. Tá de quanto ele? Tá R$12,00 no atacado. Esse aqui, olha que charmoso, gente. E que tecido é? Ele também é de poliamida. É? Adorei, porque eu vi ela dobrando. Eu falei, nossa, isso aqui vai ficar um luxo. R$12,00 também. O valor é esse mesmo? É isso mesmo. R$12,00. Vocês estão rindo aí, né? Que nós estamos errando, não, né? Olha as meninas aqui. Fala o nome de cada uma, Cléia. Que você conhece. Ó, a Gi. Essa daqui é a Tatiana. Tati. Gente, já chama a vendedora Tati. Essa daqui é a Erika. Erika. Milena. Milena tá arrebentando aqui, atendendo, tá? Tem as nossas online aqui, que as minhas estão tudo ocupadas. Qual o nome? Andressa. Andressa. Olha só. E essa aqui é a Gisele. Gente, o atendimento aqui, vocês têm que vir pra loja. Porque é loucura. É uma loja de procedência. Uma loja que vai passando assim de geração em geração. Então, a família aqui trabalhando pra trazer o melhor pra vocês, tá? Então, vem. Vem conferir. Quem não puder vir, pode ligar que o atendimento é top. No WhatsApp também. Você vai levar o melhor direto do fabricante. Então, vem pra quarta geração, tá, galera? Fala que veio aqui através do canal Janaína Lemos. E veio arrebentando com tudo. Obrigada, meninas. Tchau. Olha aí, a nossa equipe é toda animada. Tchau, Cléia. Olha só, meus amores. A Cléia vai mostrar que chegou o Bora e o Plus Size também, né? Olha. Lançamento é da loja. Vixe, ele até que tamanho? Oi? Até que tamanho vai o Plus Size? Ele inverte do 48 até o 52. Olha aí, a Jana já escolheu esse aqui, ó. Que eu não sou besta. Já escolhei o meu, que eu vou ficar toda luxo. E tá de quanto? O Plus Size de verão tá saindo R$35,00 no atacado. Atacado. Mostra mais modelos, que não tem só esse. Olha esse aqui, gente. Esse aqui também tá um arraso. Olha. Ah, já tem a manguinha já toda aberta. Aquele com manga. Tá vendo? R$35,00? R$35,00 esse modelo também. Tá. Já tá no Instagram? Ele já tá no Instagram? Ótimo. Aí aqui, ó. Esse também que é o de manga longa. Gente, o manga longa é com aquela rendinha, tá? Ó, ó. Ele é o tule, a manga e a rendinha aqui. Olha que charme. Esse é muito rico. Qual o valor? R$40,00. Olha esse com a manga longa no tule. E a renda aqui, ó. R$40,00. O Plus Size até o 52. Mais modelo. Um modelo que é marrado. Linda. Charmoso demais, gente. R$40,00 também. R$40,00 no atacado. E nossos bóreos, que é manga princesa. Chegou também ele, manga princesa. Assim, ó. Já verãozão, tá? Então, todos os modelos que a gente mostrou de manga longa, também vai ter na manga curta. Esse aqui tá quanto? R$18,00 no atacado. Olha, no atacado R$18,00. Arrasou. E o vestido, o manguinha curto, que tá aqui, que a gente colocou pra vocês. Manga curta também. Cole amida, tá? Tá de quanto ele? Esse modelo é R$40,00 no atacado. Várias cores também, né? Tem várias cores. Chama, Cléa. Vem conhecer aqui. Porque tem novidade toda semana, né? Olha, Cléa, vem e vem com tudo. A quarta geração tá botando pra quebrar, gente. Então, toda semana chegando novidade. Você que é sacoleira, atacadista, não vai deixar de ter essa novidade aí na sua loja, né? Pra quem pediu também o renda, normal, tamanho único. Temos também, tá bom? De quanto? Esse modelo é R$25,00 no atacado. R$25,00 no atacado. Olha atrás, a parte toda linda. Toda trabalhada no glamour, tá? Então, vem pra quarta geração. Aqui é body, body completo pra vocês, de renda. Também no poliamida. Olha, vai ter topzera assim? Eu tô vendo, gente. Hum, adorei. Ela tá muito novo. Plus size, tá? Plus size? Gente, agora nós vamos ficar toda sem vergonhinha, menina. Quem foi que disse que o plus size vai ficar assanhado, hein? Aqui vai ter. Ai, tá loucura. Todo mundo querendo isso aí. De quanto? Esse modelo tá saindo R$30,00 no atacado. Plus size, tá? Lá no Instagram também já tem, né? Tem, tem também. Então, gente, vou botar a foto no Instagram desse aqui, que fica bem bonito. Então, R$30,00. Nosso modelinho sucesso de venda também, tributão. Ótimo. Tá quanto esse? Tá saindo R$20,00 no atacado, gente. Ok. Tá vendo? É só novidade. Se espremer, vai sair mais novidade, viu, gente? Porque é muita mercadoria. Então, toda semana fica ligadinha aqui, ó. Instagram. É quarta geração pra vocês. Loja bombando. No online também. Então, chama a galera, Clé. Tem mais alguma coisa pra gente mostrar? Tem, eu tenho. Gente, é novidade. Ó, num só vídeo não dá pra mostrar tudo. Não dá. Ai, que loucura. Adoro assim, ó. Adoro. Novidade sempre. Tem uns shortinhos, né? Shortinho, ó. Ok. Short de saia, na verdade. Mas é uma saia print de saia. Adorei. E ele, olha só. Cintinho. Cintinho, tudo lindo. Shortinho por baixo. Adorei. Pra quem não gosta com o cintinho? Tem com botão na lateral. Tem também, sim. Cintinho. Aí, ó. Pra todos os gostos. É você pediu, aqui elas fazem, né? Isso mesmo. Arraso. Esse também, várias cores. 25. E aquele outro também, que eu tô vendo ele de botão na lateral. Aí, ó. Também é 25? Esse modelo é 20 reais, não é tacado. 20 reais, não é tacado. 20 reais, não é tacado. Adorei. Então, esse e esse é 20? Esse aqui é 25. Esse é 25. E esse aqui é 28. 28. E o outro 20? Tudo FMG. Ok. Até o G, tá? Vestindo um 44, tranquilo. Corre aqui na loja. Acabou, Cléa? Acabou. Ah! Agora só falta a galera vir, né? Chama. É isso mesmo. Vem pra loja, gente. A gente tá cheia de novidades. Toda semana chega cores novas pra vocês, tá bom? Ok. Pode chamar no WhatsApp, que as meninas vão atrás também. Tá vendo vocês, tá bom? Obrigada. Videozão pra vocês, menina. Tchau. Tchau. Tchau.